Atenção! Funqueiro Emice Rian, agride mãe de sua filha. Mas primeiro, já se inscreva no canal, dê like, ative o sininho de notificação, para ficar sempre bem informado com os fatos que são notícias no Brasil e no mundo. Pois bem, o Funqueiro Emice Rian foi flagrado agredindo Giovanna Roque, mãe de sua primeira filha. O cantor assumiu o caso. Em uma foto divulgada pelo portal Léo Dias, o cantor parece dar um chute na influenciadora, que sai no chão, em posição de defesa. O caso aconteceu, segundo o jornalista, em 21 de abril deste ano, às 13 horas 38 minutos. A imagem foi registrada por câmeras de segurança. Rian confirmou ter agredido Giovanna. Sei que errei, alegou e ainda pediu que o caso não fosse exposto, para não acabar com a sua carreira. A influenciadora, por sua vez, não comentou sobre o caso. Isso vai acabar com a minha carreira. Mas sou o filho de Deus e sei que errei, e naquele vídeo mostra um cara que eu não sou, admitiu Funqueiro ao jornalista Léo Dias. Em julho do ano passado, quando ainda estava grávida, os dois também terminaram a relação. No dia 5 de julho deste ano, o Funqueiro e a modelo chegaram a reatar, mas a nova chance durou pouco. No dia 12 de setembro, Giovanna anunciou mais um término com o cantor. Viemos por meio deste comunicado informar a todos vocês que eu e Rian não somos mais um casal. Sei que isso é um assunto particular, mas já estou poupando futuras notícias, suposições e piadas. Somos pais da Zó e essa é a única razão de vínculo que possa existir. Peço, assim, que não me relacionem a nada do mesmo. Obrigada, escreveu Giovanna no Instagram. E você, o que acha disso tudo? Poste sua opinião aí nos comentários. Bom, obrigado por assistir até aqui, esse foi o vídeo de hoje, se inscreva no canal, dê like, ative sininho de notificação, para ficar sempre bem informado com os fatos que são notícias no Brasil e no mundo. Voltaremos a qualquer momento com mais notícias. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho